No último final de semana, diversas festividades ocorreram aqui no município de Cacoal. Dentre elas, o Baile do Havaí, que aconteceu no Cacoal Selva Parque. E com todas essas festividades, é normal aqui no município de Cacoal acontecerem diversos furtos. E desta vez não foi diferente. Nove aparelhos celulares foram furtados das pessoas que estavam festando no Baile do Havaí. Todas elas relataram aqui na Delegacia de Polícia Civil que os celulares foram furtados de seus bolsos. E devido a isso, todas elas vieram à Delegacia de Polícia Civil, onde confeccionaram um boletim de ocorrência referente ao fato. Importante ressaltar que todos os anos há ocorrências como essas acontecendo aqui no município de Cacoal. Já tivemos ocorrência até de uma quadrilha ser desbaratinada aqui no município de Cacoal por estarem realizando esses furtos nas festividades. Desta vez não foi diferente e o boletim de ocorrência foi registrado. A polícia já deu início às investigações para tentar localizar quem foram os autores ou o autor desses furtos que aconteceram neste final de semana, nessa festividade.